É tarde de segunda-feira, dia 30 de outubro, Arapiraca comemora, celebra 99 anos de emancipação política. Lago Dom Fernando Gomes está lotado, a população compareceu para assistir o desfile cívico-militar. E essa festa de 99 anos começou cedo com o assinamento dos pavilhões e a celebração da Santa Missa em ação de graças ao aniversário de Arapiraca. E nesta tarde, o prefeito Luciano Barbosa entrega o selo comemorativo aos 99 anos de Arapiraca, faz revista às tropas e em seguida o desfile cívico-militar, a Brilhanta. É o ponto-chave, o ponto alto dos 99 anos da cidade de Arapiraca. A história do terceiro batalhão, Não se confunde com a história de Arapiraca e à medida que um cresce, o outro se desenvolve também e não poderíamos estar de fora desse momento cívico-militar, desse momento histórico. 99 anos de Arapiraca e o terceiro batalhão sempre à disposição da população, buscando fazer o seu melhor. O sentimento é de cidadão arapiraquense, cidadão que tem muito orgulho, tem muito orgulho de ser arapiraquense, orgulho de ter nascido aqui em Arapiraca e de saber que a nossa cidade é uma cidade pujante, é uma cidade que somos um povo ordeiro. Todo mundo fala isso, as pessoas que vêm de outras cidades, vêm de outros locais, falam que o arapiraquense é um povo acolhedor, então isso é só motivo realmente de orgulho, a gente fica muito feliz. O sentimento é de felicidade e de gratidão ao prefeito Luciano Barbosa. A Arapiraca faz hoje seus 99 anos, nós entregamos junto ao prefeito várias obras no mês de outubro, mas quem conhece o prefeito Luciano Barbosa sabe que a característica dele é entregar obras de janeiro a janeiro. Como por exemplo, nós estamos hoje, 30 de outubro, mas temos aí ainda para entregar várias obras, como por exemplo o Crais, o Olho da Cajuzinho, que é no Brisa do Lago, temos o Ginásio do Brisa do Lago para entregar, temos o Campus Society no Brisa para entregar, temos o Ginásio da Escola João Saturnino para entregar, temos o Museu Zé Zito Guedes para entregar, ainda tem a creche, a creche para ser entregue, então para a gente é uma felicidade enorme, está fazendo parte dessa história de Arapiraca, não tenha dúvida que essa gestão do prefeito Luciano Barbosa, sua terceira gestão, será a melhor gestão que ele já fez no município de Arapiraca. Aqui é o, como se a gente dissesse assim, aqui é para cantar os parabéns, aqui é a festa de aniversário, o bolo é cortado aqui, não é? Dos 99 anos, isso para a gente representa muito, porque é um gesto simbólico, mas de muito valor, que é onde todo mundo vem para a praça para parabenizar a sua cidade e, ao mesmo tempo, talvez muitos nem percebam, mas estão vindo para aproveitar todo o trabalho que fizeram seus e dos seus antepassados ou dos que moraram aqui para construir essa cidade belíssima, essa cidade vigorosa, essa cidade dinâmica que aponta no caminho sempre do desenvolvimento. Eu, quando coloquei meu nome à prova, ele foi para trabalhar por Arapiraca e estar aqui participando pela primeira vez como deputado federal, agora dos 99 anos, do aniversário da nossa cidade, na emancipação da nossa cidade e vendo que a gestão do prefeito Luciano Barbosa tem sido uma gestão exemplar, eu não diria só para Alagoas, mas para diversos outros estados no país afora, eu fico muito feliz e estar contribuindo nesse primeiro ano, a gente tem que correr atrás, bater em porta de ministério, tem que estar atrás dos parceiros, como bem falou o prefeito aqui, então para mim é muito gratificante poder trabalhar e poder ver da ponta as coisas acontecerem de fato aqui em Arapiraca. O05 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 Ots O06 O que é isso?